Olha só, a ideia básica, a diferença entre vitórias e meioses, a base vai ser o crossing over aqui. Então a gente não pode abrir mão dessa primeira etapa chamada crossing over. Então a gente não pode esquecer, o objetivo do crossing é... O objetivo é não esquecer que, para você ter o crossing, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação e a formação do planeta, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode ir a morrer em uma situação com essa. Eu estou lá. Então a seguinte forma. Graças a Deus.